E aí pessoal beleza mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês o Uncharted 4 e dando continuidade aqui peraí vamos lá da onde para o último vídeo aqui que a gente vai invadir aquela mansão para roubar uma cruz um artefato alguma coisa assim então vamos já da início aqui a história continuidade né lembrando aí você que não foi inscrito já se inscreva no canal deixa seu like para fortalecer aqui tá e para que isso provavelmente vai dar ruim ruim alguma ele agacha não lembro não aí ó lb e aí e aí e aí e aí e aí Ele vai ficar parado aí? Tô segurando Acho que a gente pode se balançar naquela vibra Com certeza Toque, vamos lá De primeira Tá bom, para de se exibir Ok, vamos lá né Acho que dá para descer e depois subir por aqui Vem atrás de você Ah, eu tenho que descer Por aqui Aí Peraí, peraí, peraí Aí Vai, Fioci Vai, Fioci Vai, Fioci Travito Eh, não confondere lo gorio nazionale com a realtà Ok, tá tranquilo Tá Vamos lá É Jesus Você viu ele? Aquele grande aposta estava com as armas pensadas Eu devia estar armado Isso aqui vai ser de boa A gente nem vai precisar de uma arma Tomara que sim É É Todos esses anos A gente sente falta das pequenas coisas Tipo o quê? O cheiro de limão fresco O cheiro de limão fresco Hehehe Vou dar de mato São as pequenas coisas Que importam É Pra cá agora É Olha ali O que é que O que é que O que é que Não vai ter nada pra pegar não? Nenhum tesourinho Nenhum segredinho Uns vídeos atrás A gente acabou pegando alguns no fundo do mar Né? Acho que prendeu Mas peraí Pra descer Vem Pode descer Eita bixegueira As outras tesouras Que você achou Não é que eu vendi Desculpa das fotos Entendeu? Volta pra mim O teu diálogo Não rolou A gente não filmou uma parte Mas a câmera não aguentou Pô Que belo Mas eu tenho uns desenhos Como a gente portar Eu te mostro Os desenhos? Eu tô eles na porta Eu vou usar na pera Ou algo assim Não são bons desenhos Não posso esperar Não posso esperar Oh bosta Peraí Aí Agora vai Isso parece promissor Isso quer dizer É precário É É Pro lado aqui Não é É Aqui em cima Vai Opa Tudo bem Em cima? Aham Tudo Tô de boa E agora? E agora? Que chato Se você errou Se você errasse agora Seria mesmo Mas eu nunca era Estou convencido desse semi Que chato Chegamos Aê Aê Chegamos O que foi? Tudo bem? Sim. Estou bonito? Está parecendo um galã de cine. Vamos lá. Certo. Vamos atrás de você. Vamos lá. Vamos lá. Sabe o que eu mais gosto em uma festa cheia de bandido? O que é? Ninguém liga se você está fumando. Quanto tempo aí? Muito tempo rapaz. Lembra do meu falecido irmão? Victor? Minha nossa. 15 anos. É. Onde ele é vivo sim. Uhum. Vamos manter ele vivo pegando essa cruz tá? Sim. Vou falar isso. Ok? O que foi? Vem cá. Vou mostrar uma coisa. É a cruz do Waker. A cruz do Waker. Trouxeram ela do depósito pouco antes de vocês chegarem. Mudaram a ordem dos lotes. Precisa de muita grana para fazer isso acontecer. Quanto tempo para começar o legal? Dez. Dez. Quinze minutos no máximo. Deve ter um jeito de pegar essa cruz. Levando enquanto ao fato de que deve ter umas cem testemunhas aqui. Ok. Ok. Só precisamos desviar a atenção. Como? Tipo. Tipo. Sei lá. Mas deve ter um jeito. Se os quadros nos pegaram, vai ser aquela cruz. E se eles não nos virem? Nossa. Parece que vocês bem que estiveram na prisão. Se você precisa fazer uma merda. É só esperar. A luz apagar. É. Onde fica o quadro elétrico nesse lugar? Aqui é a ventilação. A elétrica. Fica bem aqui. Só temos que subir ali e cortar a energia. E pegar dois do escuro. Isso tem um gerador de emergência. Isso nos dá algum jeito. Se você não vai trabalhar. Dizem que eu estou tão bem. Dizem que eu estou tão bem. Dizem que eu estou tão bem. Deve ter uma luz apagar. Mas não tem como a gente chegar ali sem ser notado. Entra aí, senhor. Antipasti? Tudo bem. E aí? Tudo bem? Tchau. Não se entra no plano. Um garçom não seria anotado. Pode funcionar. Vai funcionar. Certo. Eu vou para a sala do disjuntor, cortar a energia. Meu filho de garçom, você é o melhor ladrão. Você vai para o TR e fica de olho na cruz. Beleza? Avisa-se algo esquisito acontecer. Entendi. Certo. Viu? A gente ainda tem chance. Partiu? Partiu. Beleza. Me segue. Vamos pela dergue. Então, beleza. Fechou o plano. Não dá, Victor. Você está muito bem com a sua idade. É que eu virei vegetarizante. Sério? É bom. Claro que nada. Eu vou falar. Opa! 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 O que é isso aqui? Ordem... Beleza um... Seu fio folhado a hora e prata é a lote do Ivory É A terra fica por aqui Vamos Eita Isso aqui lugar chique Droga de tecno-fompeu É desviatina O olhão Não 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 Claro, onde você vai ver, maluco? Certo, vamos nessa Droga, tá trancada Não, ela tava aberta E agora, dá pra roubar? Não, nem a eletrônica Tem que achar outro jeito de entrar Não 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 Deixa comigo Ou 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 Quero é mesmo fazer isso? Tem muita gente olhando É, acho que consigo bater uma carteira Beleza Ah Tô Qualquer Qualquer É Tô Estou É Não Estou Trê É Não É Um É Ok. Certo. Vamos tentar de novo. Vamos precisar disso. Ok. Boa sorte. A gente se fala. Boa sorte. A gente se fala. Boa sorte. Oi Victor. Olá Nadine. Que bom ver você de novo. Dessa vez eu tom passo a sua frente. Bom, sorte que não é uma arma de verdade. Mal reconheci você sem uniforme. Ah, sabe como é. De vez em quando eu trabalho com a gente. Sim, boneca. Aliás, você ficou linda. Nada mal você também. Me sinto tão deslocada aqui. Ai, nem sabe como é livre encontrar alguém que fale inglês. Mesmo que seja um americano. Por essa você pode ocupar os meus pais. Eu tava indo pro barco. Você quer alguma coisa? Sim, Luísca. Congelo. Eu já volto. Boa noite. Pegou tudo isso? Pode crer. Parece que a moça quer te pagar um drink, né? É. Nadine quer me pagar um drink. Imagina, Luísca. Não é ela que tem um exército de aluguel? Como chama? Coastline? Shoreline. É. Certo. Não teve uma briga com essa? Pode-se dizer que sim. O bom é que ela não parece ter ressentimentos. Tô pronto aqui. Certo. Tá tudo pronto, sir. Vê se não se mete em confusão. Vou tentar. Tá pronto? É. Vamos nessa. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Será que aqui não vai ter nenhum segredinho pra nós pegar? Aqui embaixo tem comida pra alimentar um batalinho. Ixi. Não adianta. Tô com um garço na dedo. Só um pente de pente dormado. Pera lá não é bom, hein? Estão refezando Turno Está trancado Será que não é novo? Sempre bom confirmar Está trancado Está onduto aqui de ar Isso aí Está meio escuro aqui dentro A parte elétrica abriu aqui Será que eu estou acelerando? Está necessário Acho que é sempre uma rua Trazer um fumante com a gente Menos que eu precise correr Ah, cara Estou ficando muito bêbado com uma ponta aqui Bom que o senhor está dirigindo Mas a sociedade de ar deve estar atrás desses barris Isso é tudo muito raro e eu digo É, talvez vou casar-se contente com os milhos Acho que o lugar é certo Você não está preocupado com o filho que eu estou conversando com a rodinha? Algumas coisas bem horríveis Bem horríveis É isso aí É isso aí Oh, olha o seu deseado Queremos sair por aí É, vamos achar alguma coisa para subir Ok, leva vocês aqui Beleza É, eu consigo Não precisa me ajudar Nem nada Estou segurando a mosquera Segura a mosquera Segura a mosquera Tá certo Subindo Beleza então É, o dito é menor do que parecia, hein? É, o dito é menor do que parecia, hein? É, o dito é menor do que parecia, hein? É bem, mas o que era? Chis, chis, trova Não soportiamo aquele odioso mediantário de vedere Eu, cara Eu, cara Eu estou comendo uma rotina com aquela roba sul naso Porta ali Ah, chacotura dei piatti Prima Por onde? Oh, uov! Por onde? Por onde? Troca Deito Ok Ok Euh T 건� mehr Ok Não vai com tovem Ar fresco, aí vamos nós. Dá só uma olhada. Está vendo o prédio com a dor de rádio? Se é a dor de celular. Tanto faz. E a sala de regiões? Sim. Não tem razão. Vamos ver se dá para atravessar o portão. Sema, aqui em cima. Eu te dou um impulso. Tá? Beleza. Que bom. Estou seguindo fora. Lá vai. Tem que dar a volta. Por lá. Ali é a escada. Não tem que dar a volta. Sema, olha. Talvez a gente consiga usar isso. Tinha uma janela aí e caí na cozinha. Ah, caiu na boa ideia. Eu te dou um impulso e você fica dessa. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Pega leve para o serviço Sam O que? Ele só vai acordar com uma dorzinha de cabeça Nós dois já passamos por isso, né? É Tem um... Acho seu Certo Ok, vamos para a sala de energia Beleza, o do Sam então está resolvido Deixa eu me dar para abrir esse portão aqui por dentro Sam, tudo bem? Se não me sou essa calça que não tem alternada Bom, é a moda, gente Ah, porque estamos na etapa, sabe o que é? Sam, você está aí? Sam? Só ali Maravilha Se estiverem ouvindo, estou quase na sala de energia Porque ele está aí, logo mais Tá, e agora Será que está lá? Espera aí Não, é para lá mesmo Espera aí, espera aí Ah não, ele não sabe aqui Ah não, ele não sabe aqui Ah, meu Deus Não Deixa eu ver Será que tem que subir lá em cima? Esse friozinho aqui não vai subir não Mas, vamos lá Não, não é para lá mesmo 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Segura Segura Segura, 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 ai, caiu igual um boneco, olha, tá, é pra lá, ah, não, não, peraí, não é lá não, Ah, não, 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 não É pra lá, pula Vai morrer É pra cá Segura, segura Se ele morrer, esse velho A vaca ele não vai escalar Ah, você tá de brincadeira, Nate É pra cá Aí eu vou pular nesse telhado aí de novo Pula aí, Nate Pula aí Agora, será que ele não vai Alcançar aquilo lá, né Vai me pular lá Vai, vai, aí Aí Não Rapaz do gás Não acredito que conseguisse, rapaz Não conseguimos Não, nós perdemos a liberdade por um mês Tá, eu acabo Ah, por sorte tinha bastante sempre o raporto Reconhece alguém? Não Achei que sim, mas não E quando é que eu vou conhecer aquele seu parceiro, Drake? Bom Não, faz um tempo que trabalho sozinho Drake já é Ah, tipo, ele morreu? Ah não, se aposentou Eu soube que ele casou e se acalmou Bom, então não deixa de estar morto, né Victor Sullivan Como é que tá? Oi? Há quanto tempo? Dez anos? Doze? Quinze? Incrível Os anos passaram E ainda estamos aqui negociando coisas de gente boa Sério? Não dirijo os negócios dos seus pais? Agora são meus negócios Mas sim, é o meu trabalho Babacu, é o senhor que trabalha Você provavelmente poderia comprar tudo no bloco de Alex Bom, claro Mas qual seria o sentido? Hoje em dia eu só procuro Coisa firme Coisa boa Algum conselho sobre o que escolher hoje? Ah, é Como se eu fosse competir Mas, ah Só entre você e eu Eu percebi que não parou agora E eu acho que alguém tá tentando burlar essa lei Hum Bom, pra onde estamos? Aqui ninguém recebeu o jogo É por isso que eu preciso de alguém Cuidando de mim E da relação Olha, eu nem sei o que eu dizer Mas você trabalha para um americano Como? A gente se associou, Luiz Entendi É uma coisa imbatível 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 Bom, não sei quando tem sobrado Então se divirta Espera aí, senhor O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nadine, acho que seu parceiro bebeu Bloodbury Já chega, para com isso Não sei como conseguiu chegar até aqui Não sei como conseguiu chegar até aqui Mas se pensa em dar lança na cruz do Raven Eu vou dizer como é que vai sair daqui Na porra de um saco Não sei como conseguiu chegar até aqui O que é isso? É uma coisa imbatível Bom, não sei quando Eu adorei ver vocês Adorei ver vocês Leite? Leite? Droga, droga Onde está você? Aí, chegamos. Não, peraí, aqui, aí, pra cá, pra cá, os barquinhos lá embaixo, mano, que da hora, tá, e agora? Ah, não, é pra lá. Aí, aqui, ele sobe. Opa, tem um maluco ali. Não, aqui não dá pra descer. Opa, tem um maluco ali. 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 Eu consegui. Foi por pouco, mas... Se vai cortar a energia, talvez seja uma boa hora. Tá, eu preciso de um minuto pra chegar até o painel. A gente não tem um minuto. O Rafe tá pra sair daqui com a sua cruz. Peraí, o quê? Rafe? Rafe tá aqui? É, o Rafe tá aqui. E até agora, ele deu o maior lance. Bem, faz um lance. Com o quê? Eu não tenho essa grana. Sully, a gente tá roubando, lembra? E se ele sacar o blefe? É, ele não vai. Chegamos até um tempo. Alguém dá um lance? Pessoal, se não pegarmos a cruz, não considerem morto. É, mas eu der o lance. Estamos todos mortos. Sully, você precisa ganhar mais tempo. Confia. Dole um. Dole duas. Que sedã. Bem, agora temos cem mil euros. Grátis. Temos algum outro lance? Agora temos cento e dez mil euros. Agora que já começamos. Fica frio. Vai sair daí num instante. Assim espera. Ok. Vou ter que quebrar a fechadura. Mas como aqui? Vamos. Vamos agora. Vamos agora. Vamos. Que droga. Deve ter algo por aqui. Não é? É, pega um minuto. Isso. Vamos. 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 Ok, pessoal. Estou na chave. Prontos? Como nunca. Victor? Só um segundo. Nessa. É, você vai pagar e duas ou duas ou duas mil euros. 500 mil euros. Vamos logo com isso. Ah... Obrigada. Nós temos 500 mil euros. Fiquei preocupado por um minuto Victor, achei que teria que te matar Ok, vamos acabar com a noite dele Mais alguém? Dois e uma Dois e duas Vendido por 500 mil euros para o cavaleiro Senhoras e senhores, permaneçam novos A energia reserva será ligada em breve Sumiu Anda, sai do caminho Parem eles Oh, para aquele cara O que está fazendo? Está deixando ele fugir O que você fala? Espariche Ah Sam, disse que você pegou a cruz Aí ó, episódio 7 Beleza, então agora é parte da fuga O roubo deu certo Pula, 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 pula Ah não, não vai morrer não gente Vixe, vixe, vixe Ah não, sacanagem Tá, mezedor Tá, mezedor Opa Venha cabeça Calma E agora? Ah, não tem o que fazer né Ah, ele vai sair Vai, saiu Ai meu Deus Esperar sumir a lanterna ali pra pular Porque talvez ele tá olhando pra cá Deixa ele vir Volta olhar pra torre, mano Será que eu tenho que subir pra derrubar ele? Pô, eu tenho que subir Ok, talvez se fosse um boter vindo armário E agora? Ai, meu chapéu amado Deixa eu ver, ele vai virar pra cá Ai a gente vai, vai Nate, vai, ah não, Nate Pra cá Deixa eu olhar pra lá, vai Pra cá, pra cá Porquinho, porquinho, porquinho Cadê a pistola, cadê a arma? Não pegou a arma, Nate? Fala que eles não estão armados Pera, porquinho, porquinho Ah, tá de brincadeira Será que tem alguma coisa aqui? Não tem nada Oxi Estão postando corrida Aqui agora Ah, não, não, não Putz, estou longe Pra lá, não é Deve ser pra cá Ok, tá tudo certo Ninguém olhou direito pra mim Vou ficar bem tranquilo Isso aí pra mim Aqui deve ter alguma religião Não é possível, véi Vamos dar uma visão Era uma xeretada por aqui Oxi Estrela de livro Papapá Vai sair derrubando livro aí, Nate Que isso aí Todos Me dá o crucifixo Monza Sorte que eu sou o cavaleiro Porque, senão eu Caralho Você o que? Ah, tá bom Mas fica sabendo Eu não queria isso Então mostra do que acontece Vamos, Nate, Ray Acabei de escalar o morro Só tentando te dar uma vantagem Ai, ai, ai Nossa, já tomei Caralho Ô, louco Tem defesa nenhuma Vem cá Agora me dá o artefato Sabe quantos artefatos já peguei esse tempo todo? Você vai precisar ser mais específica Deixa eu explicar melhor Tá bom, olha Eu ainda tô cansado, doutor Acho que tá bom por hoje, né? Tá bom, quer mais? Vai continuar falhando de esperto comigo? Ok, fala a verdade Você não é uma quiroprática Essa técnica Aí não tá ajudando As minhas costas Ah, porra Ô, louco meu Rapaz Beleza, tô no carro Onde põe que você se enviar? Acabamos de conhecer a sua amiga Nadine Gossa É o meu amor Ó, pois é Tá um caos por aqui Eles estão tentando bater As na parede Mas estão virando Não quero pensar por céu Andem logo Eita Onde você tá? Eu pergunto Você? Perto do salão Procure esse letreiro ao redor Fica aberto Letreiro redondo Beleza Puts Pra onde? Não é ali Tava ali Véi Só se for pra lá Eu tava ali, não tava? Morri Sabia Beleza, tô no carro Onde foi que você se enviar? Acabamos de conhecer a sua amiga Nadine Gossa É o meu amor Ó, pois é Tá um caos por aqui Eles estão tentando bater as aparências Mas estão virando Não quero apressar por céu Andem logo Eita Onde você tá? Eu pergunto Você? Perto do salão Procure esse letreiro ao redor Fica perto Letreiro Beleza Pua que arrumei uma árvore A gente vê Será que é pra lá? Eu vou arriscar E pior que era Pula, pula, pula Balança, 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 balança Tomando tiro Ah, tá de brincadeira Ah, droga Aí, peguei Ele não podia atirar dali Ah Você tá bem? Sim, aguentando firme Não posso ir até aí Você consegue descer? Sim, é, acho que sim Ok, tem tudo na entrada da garagem Pode ir, pessoal não Dá, a gente se vê lá Então tá, já deu ruim mesmo, né? Não é por aqui Eu vi o cara pulando Daqui Pra cá Caralho, você tá bom, hein, mano? Profício, hein? Morreu Sério? Morreu Vixi Morreu Morreu Opa, não é pra cá O pessoal O pessoal metendo o pé lá Pula, 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 pula Tá Posso Onde você tá? Cadê, cadê, cadê? Ah Aqui Vem morrer Tá, como é que desce lá Como é que desce lá Deixa eu procurar Papapá Não é aqui Ah Empurra o carrinho Vai, empurra o carrinho Beleza Caralho Edu Cuidado xingou do que? ah tá de brincadeira ah tá de brincadeira põe a cara aí .45 aí sim mais munição beleza certeza que agora dá para usar para essa tirolesa que da hora ah legal olha que bosta carai maluco e se quer vim com estilo em acho que já cansei desse mailão em ah sim eu também que isso vei não 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 tá tá não 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 aí há mentira e e e Se fodeu Eu Bora, bora, bora Porra, escapamos Certo Espero no inferno por isso O que? Está vazio o que? Como você, imbecil? É o seu irmão Pegar a caveira e nossos camisetas Muito bom, seu irmão É esse, Segura do Avery O que é isso? Hoje estarás comigo no paraíso O que Jesus disse é só o de mais uma cruz E esses números aqui, o que acham que são? Algum tipo de código? Ou um telefone? Qual é? São datas 1659 O ano que Ivo nasceu? 1699 Deixa eu adivinhar O ano que morreu? Segundo que dizem sim Então temos A data de nascimento De morte E um paraíso Então precisamos ir Até o túmulo de Ivo Na Catedral de São Dias O Reif não está procurando nesse lugar há tempos? Sim, na Catedral Viram esses símbolos? Sim Eles são encontrados em túmulos escoceses Certo? Pronto Olha isso Esse lugar está organizado de forma estranha no olho Aqui está a Catedral Mas o cemitério está bem longe daqui O Reif está olhando na área errada Exato Grande Vamos para a Escócia Certo Espera aí Se deram conta de que o Reif sabe disso? É, vamos lidar com isso chegando lá Tudo que aquele louco quer é que vocês vão para lá E ele tem a Nadine e todo o exército dela para ajudar ele É, mas ele não tem isso aqui O maior tesouro pirata do mundo está ao nosso alcance Achei que o objetivo fosse salvar o Sam E é Mas são as duas coisas, não? Precisamos do tesouro para salvar o Sam Como que a Helena se vê isso? Ah, garoto Isso não é tão simples É Contudo que vocês já passaram juntos Ela não entenderia isso Você está subestimando ela Eu não posso arriscar A lei dela está certo Mas as coisas mudaram O Reif pode estar envolvido E eu posso fazer isso sozinho Sério? Ótimo Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença Quer me dizer alguma coisa? Olha, eu... Não sei que não foi nada fácil Todos aqueles anos longe E sinto pelo que aconteceu com você Mas não é culpa dele Nunca disse que é Ele levou muito tempo para sair desse jogo Eu obriguei ele a isso Ele que quis Ok, ele foi feito para essa vida Acredita mesmo nisso? Por que está aqui Victor? Porque alguém precisa ficar de olho mesmo Porque alguém precisa ficar de olho mesmo Tchau Então, eu disse para ela que o trabalho ia demorar mais que o esperado O que é verdade Beleza? Então, o que dizem? O sangue ainda precisa de nós Bem... Ouvi dizer que o clima na Escócia é muito bom nessa época do ano Nossa, estão destruindo Porque teremos o cemitério todinho para nós Isso ali Sim? Escuta, estamos prontos para ir Ok, garoto Boa caçada Última chance para você vir junto É... A menos que tenha uma escada rolante eu passo Certo, nos vemos daqui a pouco Ei, Nate O que? O que? É só que... Ah, me trouxe alguma coisa brilhante, beleza? Esse é o plano E aí? Vamos colocar umas flores para o Capitão Avery A Tumba de Avery A Tumba de Avery A Tumba de Avery O assalto da fuga foi maior do que eu esperava Então... Vou cortar esse vídeo por aqui Vou deixar esse episódio 8 Para um próximo vídeo, beleza? É isso aí galera Deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Notificação Para não perder nada E nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Deixa eu deixar esse... Diálogo rolar Aí eu corto Assim... Tempo não imaginar Isso que é descuído Ainda mais cruel Ainda mais cruel Que quando a gente se socialmente Quer dizer... Eu não vi histórias Não acredite? Eu também Mais um tiro para a luz Que não vale nada É isso aí, valeu! Falou! Tchau, tchau!